Música Neste dia 10, o auditório do Centro de Ciências Rurais foi palco de uma plenária do programa Territórios da Cidadania. A plenária discutiu assuntos relacionados ao território da região central do Rio Grande do Sul e por isso a UFSM esteve representada pelo Núcleo de Estudos da Agricultura, o Centro de Ciências Naturais e Exatas, Centro de Ciências Sociais e Humanas, Unidade Decentralizada de Educação Superior de Silveira Martins e Programa de Residência Agrária.